Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas, vamos falar de Bill Bill que acabou de acordar e hoje tem fotos E ele deseja um femigia dos namorados Pede para as pessoas aproveitarem, vamos acompanhar o vídeo Bom dia, bom dia, bom dia Levantar, sabadinho Aproveitar agora o sábado, tem umas coisas para fazer agora na parte da manhã Tem fotos para fazer, bom dia para vocês, tá? Bom sábado, meu Deus, olha esse cabelo, Jesus amado Bom sábado, dia dos namorados hoje Aproveitem aí, galera que namora, hein? Eles vão namorar muito hoje, né? Para os solteiros Bom dia Começar a fotografar aqui agora Olha quem tá aqui, ó É isso aí, Bill Foca no trabalho E assim que o Bill postar aqui, pessoal Os vídeos aí no Instagram sobre suas fotografias Eu trago aqui para vocês, tá bom? Vocês gostam de acompanhar aí o Bill? Deixe aí nos comentários Eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas Se inscreva Deixe seu like e ative o sininho Para toda vez que eu postar vídeos novos vocês estarem recebendo Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo Deixe seu like e ative o sininho